Caio começou a fazer aulas de treinamento funcional há 5 anos. Praticante de esportes, ele achava que a modalidade era mais leve, até descobrir que é o contrário. Aos poucos começou-se a desafiar com habilidades como capacidade cardio-respiratória, tonificação. Então a gente começou a ficar super empolgado e frequentar mais as aulas. O treino usa movimentos que trabalham o peso do próprio corpo, sem a necessidade de aparelhos. Saltos, agachamentos e flexões são algumas das séries mais utilizadas. É um treino hoje utilizando só o peso do corpo, rápido, então em poucos minutos você acaba a atividade, e que tem uma intensidade, uma elevação da frequência cardíaca um pouco mais alta. O treinamento funcional tem algumas vantagens em relação aos exercícios tradicionais. Uma delas é não precisar de equipamentos caros ou um espaço amplo. Além disso, o uso do peso do próprio corpo dificulta o aparecimento de lesões. A adaptação é fácil, tanto para alunos mais avançados, quanto para os que têm alguma dificuldade. Apesar disso, o instrutor recomenda alguns cuidados na hora de se exercitar. Tem que fazer o exercício corretamente, a postura. É sempre ideal ter um espelho em casa, para você conseguir se enxergar, se você não tem uma consciência corporal tão apurada, e procura um profissional. Ele vai te direcionar no movimento correto, fazer uma flexão, uma prancha, um agachamento, que é o maior medo das pessoas de agachar, machucar o joelho. Então, com esse direcionamento de um profissional, eu digo que é zero risco de lesão.